Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje pra mais um vídeo aqui no canal eu vou estar ensinando a vocês a fazer a espátula pra bicos, pra flores embutidas, né? Aquela famosinha que tá usando agora, ó, potinho de sorvete, eu fiz essa, essa espátula, só que eu subi um pouquinho a mais, tá vendo aqui? Ó, por meu desenho ser pequeno, eu subi um pouquinho a mais, mas saiu praticamente o mesmo desenho, tá vendo? Agora eu vou ensinar vocês a fazer essa aqui, ó, tem mais metade do meu potinho de sorvete, ó, pode ser toda cor, tá gente? Gente, eu peguei esse branco que eu tinha aqui em casa, então eu resolvi testar. Aqui, ó, desde aqui, gente, ó, do desenho, ó, vocês, deixa eu chegar bem, não sei se vai dar pra vocês verem, mas assim, olhando assim, dá pra ver bem. É, vocês vão seguir o desenho, vão, vamos recortar isso aqui primeiro, né, essa bordinha, e vamos riscar o desenho, aí depois a gente vai vir cortar. E depois, gente, eu vou fazer um vídeo também testando pra mim ver se vale a pena. Eu vi vídeos na internet, ó, tá vendo como é bem maleável? Gente, eu acho que vai dar super certo. Então, vamos lá prender? Vamos lá, gente, eu vou cortar toda a lateral aqui, ó, da nossa, do nosso potinho, né, da nossa espátula. Ó, aqui é meio chatinho de cortar, ó, mas dá certo, tá vendo? Ó. Corta. Ó. Aí, depois, nós vamos acertar aqui tudo certinho. Vai ficar bonitinho, né? Ó. Tá, já assim, depois eu acerto, ó. Até assim, daria pra tá alisando o bolo, porque ele é bem maleável, tá vendo? Mas como a gente quer esse desenho, vamos tá colocando aqui em cima. Deixa eu mexer aqui, ó. Vou deixar retinho, gente. Aqui no desenho, vou tá desenhando aqui, tá? Ó. Com uma régua, eu vou descer aqui pra baixo, porque meu desenho tá pequeno. Então, eu vou descer aqui pra baixo, ó. Ó, mas seguindo o desenho, tá, gente? Ó. Aqui. Vou tá seguindo também o desenho. Ó. Aqui outro risquinho. Gente, tendo um moldezinho, na internet tem vários moldes de espátula. É só procurar lá, molde pra espátula, ou digita espátula mesmo, que vai dar bem certo. Essa, esse molde aqui, eu coloquei espátula, espátula para bolo. É, rosas embutidas, né? Ó. Desenhando, gente. Tô fazendo um vídeo bem explicativo pra vocês, pra vocês não terem dúvida, tá, gente? Tentando esclarecer todas as dúvidas. Ó. A minha espátula tá cortada, tá vendo? Tá desenhada. Tentei seguir o desenho. Ó. Esse aqui é o desenho, tá vendo? Ó. Agora, vamos recortar, gente. Ó. Começa sempre aqui, pra ficar a nossa espátula certinho. Vamos começar assim. Depois, se tiver torto, a gente arruma, tá, gente? Ó, aqui. Depois a gente corta certinho. Ó, aqui. Aí, aqui, a gente vai ter que cortar isso aqui, tá vendo? Ó, aqui já deu um certinho. E aqui, a gente corta aqui, ó. Depois a gente vai arrumar tudo isso, pra não ficar torto. Na hora de passar no nosso bolo. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, é esse aqui de cima, tá vendo? Então, vamos cortar também. Ó. Eu deixo sempre mais pra trás, porque fica bem mais bonito, né, gente? Ó. Tá vendo? Super simples, gente. É só pegar um desenho. Ó. Tá vendo? E... Pegar um potinho, gente, de sorvete. Olha como que vai ficar. Eu vou fazer um vídeo testando. Vamos ver. E vou deixar certinho. Vou deixar agora certinho aqui. Tudo bem cortadinho. Pra tá... Mostrando pra vocês. Finalizando. Tá ok? Meninas, ó. Eu risquei aqui. Tá vendo? O tanto que eu vou ter que cortar pra deixar retinho. Eu meço aqui de cima, gente, ó. Meço aqui de cima. Pra mim saber se tá reto ou não. Tá vendo? Tá passando. Então, eu vou deixar retinho. Pra na hora que a gente for... Passar no nosso bolo. Ficar certo, né, gente? Senão o trabalho ia ficar... Um trabalho feio. Então, aqui, ó. Eu corto... Essa minha... Essa rebarbinha que ficou. Pera aí. Aí. Ó. Aí a gente tira. Ó. Ficou bem retinho. Tá vendo? Aqui. Ó. Aqui tá certinho. Aí aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui eu vou ter que cortar. Vamos lá. Pronto, meninas. Ó. Um desenho. Duas espátulas. Tá vendo? Ou você pode tá pegando também um... Uma... Uma tampa que você não tem... Que assim, que não tem vasilha. Que só tem a tampa. Você pode tá fazendo só um... Um moldezinho. Mas eu fiz dois. Pra aproveitar o potinho. Ó. Tá vendo? Depois é só lavar. Que vai sair toda essa... Essa caneta. Ó. Então, amanhã, gente. Eu vou tá fazendo... É... É... Bolo. E eu vou tá testando... Esse... Essa espátula. Eu vou tá fazendo o vídeo. Então, fique aí no canal. É... Acompanhando. Deixa o seu like se você gostou. Se você gostou dessa dica. Eu vou tá fazendo outros bicos também. Outros... Outras espátulas. Eu gostei tanto da ideia, gente. Porque é tão difícil você encontrar espátulas, assim, pra comprar, né? Então... Você pode tá deixando mais grosso também, tá? Aqui assim, ó. Eu deixei... Tentei seguir o molde que eu vi na internet. Ó. Mas você pode tá... Fazendo vários. A gente tem aquele pentinho, né? Que é... Todo... É... Eu vou fazer também aqui no canal. É... Tem aquele ondulado, né? Também vai ficar muito bonito. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar. Vamos poupar dinheiro. Então, super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.